Música 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 O que é o que é o que é? Oh, mori! Peenetez? Saulo, peenetez. Váisse edapadê. Padê oi assadj. Ovaipada pura-pareko, Meira-tele. Oh, rippum tálicami. Oh, natalé. Adada kanta díčaca, Dovaro turi je Nidday kaita doutá Turi je Adada kanta díčaca, Dovaro turi je Nidday kaita doutá Turi je O que é o que é o que é? Não, não, não Não, não, não Não, 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 não Não, não, não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não